As vésperas da liberação da passagem de pedestres na galeria dos estados, mais de 60 operários se revezam desde cedo para agilizar o serviço, que promete ir até mais tarde. Por isso, a parada para o lanche é sagrada. Depois da merenda, é hora de voltar para o rala. Pela manhã, os funcionários da Nova Cap ampliaram o isolamento do viaduto com mais tapumes, podaram também algumas árvores e avançaram com o trabalho de escoramento da área. Essas escoras, inclusive, são de aço puro. E para sustentar o peso da base de concreto que se manteve de pé, o governo vai fixar 12 conjuntos iguais a este daqui. Vale destacar que esse material foi usado durante a reforma do estádio Mané Garrincha e agora é reaproveitado na recuperação do viaduto. E cada pilar de apoio, para se ter ideia, tem capacidade para aguentar até 250 toneladas. Como o tempo ajudou e nós colocamos bastante força e trabalho, nós concluímos ela ainda no domingo à noite, às 9h30 da noite, nós concluímos a quarta alta de acesso. Isso foi possível remanejar os equipamentos, as máquinas, para poder trabalhar nessa etapa da galeria onde os pedestres irão passar. Então, amanhã, às 6h da manhã, estará liberado tanto o trânsito por veículos, são mais de 50 veículos que usam o eixão diariamente, como também os pedestres que vão passar por aqui. Também vão ser instalados novos sensores para acompanhar a vibração, temperatura e possível deslocamento da estrutura conforme a evolução dos reparos. Assim, dá para saber se há riscos de um novo desabamento. Essas informações mais técnicas, mais difíceis de serem decifradas, elas são acompanhadas 24 horas por dia nessa sala onde funciona a central de monitoramento, que foi improvisada dentro de um contêiner. E quem é o responsável por traduzir esses dados aqui neste computador é o professor engenheiro civil Pedro Almeida, que inclusive veio de São Paulo, a convite aqui do governo para auxiliar nesse trabalho de recuperação do viaduto. A princípio, professor, neste momento, está tudo ok com a obra? Sim, no momento não tem nenhuma movimentação além daquela esperada pré-estrutura, somente com variação térmica. Então nós temos hoje quatro inclinômetros nas extremidades dos balanços dos pilares, que são os pontos de observação, que vai garantir a segurança dos usuários da passarela quando ela for aberta. Nas próximas horas, o governo vai quebrar parte dos escombros e coletar amostras para especialistas da UNB. E em sete dias a UNB promete entregar todas as análises desse material para que a nova CAP, que é o Clube de Engenharia DR e Segredito de Obras, possa definir qual será a solução para essa edificação, se será a reconstrução desse espaço ou será a demolição. Outra notícia boa é que as alças de acesso ao Eixão Sul já estão pavimentadas. Falta agora completar a sinalização dos desvios, o que o GDF promete fazer ainda hoje. Tomara, já que amanhã vai ter carro passando por aqui. E aí